Uma das vítimas conta os minutos de terror que passou com o criminoso dentro de casa. Antes de chegar ao endereço dessa família, que era mantida refém, as equipes do 13º Batalhão faziam a operação Saturação no combate ao tráfico de drogas. E durante esse trabalho, eles conseguiram prender uma mulher suspeita de tráfico de drogas no setor Fim Social, em Goiânia. Porém, ela estava sem os documentos e por isso foi preciso que as equipes fossem até o endereço onde ela morava. Quando chegaram na região, se depararam com os pedidos de socorro dessa família, que estava na mira do bandido. Aí a gente saiu com o arrendo pedindo socorro. Aí esse policial estava na rua, aí já entrou, um protegeu a gente e os outros dois já entrou. Para nossa surpresa, um criminoso havia entrado na residência vizinha, subtraído ali aparelhos celulares dos populares, tem como tentar manter essas pessoas encarceradas. Com cautela, toda a família foi retirada da casa. O suspeito se manteve escondido no fundo do imóvel. Fizemos um adentramento tático na residência. O agressor, por vez, optou por tentar contra a vida das equipes, dos policiais. Foi alvejado e, infelizmente, foi a óbito quando era socorrido ali ao gol. Informações da polícia militar constam que ele seria um criminoso perigoso. Portador de passagens criminais pelo artigo 157 por duas vezes, portador de três registros por furto, receptação, porte de arma, associação para o tráfico, bem como corrupção de menores. Indivíduo este com uma ficha extremamente carregada.